10h55, bom dia! Um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da comunidade Ligadinho aqui no SBT TV em Tempo Estamos aqui no ar com mais um programa Mais uma edição desse programa preparado com muito carinho Com muita informação, com muitas notícias E principalmente com a sua participação Você liga pra gente, faz a sua denúncia E juntos, nós juntos Eu aqui desse lado, nós aqui desse lado A produção, a equipe toda do programa Estamos junto com você que tá aí do outro lado Pra tentar resolver os problemas da sua comunidade Você faz a sua denúncia, a gente cobra a quem de direito A quem deve fazer o serviço E ficamos ali, olha, no calcanhar Igual cachorro, mordendo o calcanhar Quem tem que responder ali E quem tem que resolver o problema da sua comunidade Então faz a denúncia 3307-3951-3307-3952 Que a gente tá aqui, é pra isso Não se esqueça que o nosso WhatsApp também tá ligado por você Pelo 99153-7959 Onde você manda sua foto Manda seu vídeo Sua mensagem de voz Pede beijo, peixinho O coração explode Fica à vontade Que a gente tá aqui pra fazer o seu serviço A gente tá aqui pra fazer o que você deseja Vamos falar do nosso agora impresso Terça-feira, 23 de fevereiro de 2016 Edição de número 1338 E eu pergunto Quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida de uma pessoa? Né? No caso aqui do Blink Que é essa manchete que a gente destaca pra você aqui Olha Na frente do filho de dois anos Autônomo é morto com 13 tiros O Blink, conhecido aí O Rodrigo Aroldo Gomes De 24 anos Acabou sendo morto com 13 tiros Justamente porque estava devendo 200 reais No caso da vida do Blink, do Rodolfo O valor da vida dele custava O valor da vida dele era de 200 reais Infelizmente porque ele se meteu com traficantes Estava devendo 200 reais para traficantes E acabou sendo assassinado Ele tava com o filho no colo Ainda bem, né? Que os traficantes tiveram pelo menos a consciência De que a criança não tinha culpa de nada Tirou a criança dos braços do pai E acabou alvejando o homem com 13 tiros Esse é o destaque do nosso Agora Impresso Você que tem do outro lado Pode comprar o seu Agora Nos mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Só o que interessa por 50 centavos apenas E você também fica muito bem informado Com as notícias do dia do seu Agora Impresso Não conseguiu comprar o Agora Impresso? Passou no sinal Não conseguiu comprar o Amazonas em tempo também? Não tem problema Sabe por quê? Você pode ir lá no portal e ficar muito bem informado com as notícias de última hora Do nosso portal em tempo O nosso portal em tempo traz as versões digitais do nosso Amazonas em tempo E também do nosso Agora Além, é claro, dos vídeos dos nossos telejornais Tanto dos boletins da manhã e da noite Quanto do jornal em tempo que vai ao ar todos os dias às 6h20 da noite Às 6h19 da noite Quanto também do programa da comunidade que vai ao ar de terça e quinta às 10h50 Segunda, quarta e sexta a partir das 11h05 Você quer rever as reportagens Quer ficar a par dos assuntos que estão acontecendo Vai lá no portal e você fica muito bem informado O nosso portal em tempo foi auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação E tem mais de 200 mil usuários Todos os dias acessando o portal Para ficar muito bem informado É aquele pessoal que faz questão de quando chegar no trabalho Antes de enveredar ali pelo trabalho do dia ali E começar as atividades do dia Vai lá e fica bem informado no portal Acessar os sites de comunicação É uma boa alternativa para você que quer ser um profissional Antenado e bem informado Não estou falando para ficar pendurado lá nas redes sociais Ficar o tempo todo lá batendo papo nas redes sociais Estou falando para manter contato E se manter informado através de sites de comunicação Como é o nosso caso aqui Que é o nosso portal em tempo 200 mil usuários O nosso portal em tempo também traz a versão digital Do nosso Amazonas em Tempo E lá na versão do nosso Amazonas em Tempo Tanto a digital quanto a física Aquela que você compra lá no Sinal Compra lá nos terminais Você vai encontrar uma homenagem que a gente está fazendo à SUFRAMA Olha só É um convite que a gente faz para você Para adquirir o Amazonas em Tempo O nosso jornal No domingo Que é dia 28 de fevereiro Onde vai ter um caderno super especial Em comemoração aos 49 anos da SUFRAMA E até lá a gente tem aí entrevistado Mantido contato Conversado com os grandes executivos das indústrias Da SUFRAMA Do Polo Industrial de Manaus Justamente para deixar você antenado Com a nossa economia É importante a gente saber O que está acontecendo na economia do Estado E é importante a gente saber O que está acontecendo na política também Aumenta um pouquinho aqui, diretor Só para eu pegar aqui o nome O entrevistado de hoje É o Arthur Ferreira Ele é diretor financeiro Da Ebron Logística E está trazendo aí as informações As dicas O que ele aprendeu Nesses anos todos No Polo Industrial de Manaus E muito mais Quer saber como é que vai ser Até lá o dia 28 Solta aí o VT, diretor O Em Tempo tem um convite especial para você Em homenagem aos 49 anos da SUFRAMA O Caderno Economia do mês de fevereiro Está imperdível Você vai poder acompanhar entrevistas Dos maiores executivos do PIN Sob alternativas criadas para driblar a crise No dia 28 de fevereiro O Em Tempo trará um caderno Com conteúdo exclusivo Da retomada da Zona Franca de Manaus Dedicado ao aniversário da SUFRAMA Edição especial SUFRAMA 49 anos Show! Sabe por que é bom o nosso jornal O nosso Amazonas em Tempo? Porque a gente sempre traz Está participando aí desses eventos Desses momentos históricos Dessa importância que tem o Amazonas A capital Manaus E também o nosso interior do estado Nos municípios do interior Então a gente sempre fica por dentro E deixa você por dentro Do que está acontecendo E claro que 49 anos A gente não podia deixar passar Despercebido, né? Então você que está aí do outro lado Não se esqueça de comprar o seu jornal No domingo, dia 28 E comprar os jornais até lá Que a gente está trazendo também Essas entrevistas super especiais Com os executivos do Polo Industrial de Manaus São que horas? São que horas? São 11 horas e um minutinho Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da Comunidade Não se esqueça de ligar Não se esqueça de participar conosco Desse programa que é feito com muito carinho Com muita atenção para você Quer saber o que nós temos hoje para você? Quer saber o que nós trazemos hoje para você No programa da Comunidade? A gente vai para Parintins Em Parintins, uma jovem de 19 anos É estuprada e mantida em cárcere privado Por três dias Olha só que situação Os três envolvidos Os três suspeitos Foram presos E a gente vai trazer informações para você aí De como é que foi tudo isso A Adeus Souza vai trazer aí os detalhes Desse crime que aconteceu com essas jovens De 19 anos lá em Parintins E ainda lá da ilha Um homem é morto a facadas No dia do aniversário dele Olha só que fechamento de ciclo trágico Nasceu e morreu no mesmo dia Infelizmente Esse também é um dos destaques de Parintins Que a gente vai apresentar hoje Aqui no programa da Comunidade Por meio do nosso correspondente Tadeu de Souza Vamos voltar aqui para a capital Vamos trazer a informação Da Secretaria de Segurança Pública A SSP divulga o balanço da Operação Espectro E fala também do número de homicídios Do fim de semana Nesse fim de semana nós tivemos aí 11 homicídios Um número bem alto Um número que chama muito a atenção aí da segurança E a Secretaria aproveitando aí A divulgação do balanço da Operação Espectro Também acabou comentando sobre esses casos aí Dos assassinatos Vamos trazer informações da Prefeitura E também do TRE A Prefeitura faz convênio com o Tribunal Regional Eleitoral Para agilizar o recadastramento biométrico O prazo para o recadastramento acaba no dia 30 de março Quem não fez o recadastramento Pode ter prejuízo se for funcionário público Não assume concurso Não traz aí uma série Tem uma série de imprevistos E uma série de problemáticas aí Você que está do outro lado Acompanhando aí o programa da comunidade E ainda não fez o recadastramento Aqui no bairro Nossa Senhora das Graças Está chovendo e está chovendo muito Na Zona Norte também Está chovendo na cidade inteira E a gente já levanta aqui a orelha Igual o pastor alemão Fica na preocupação com relação às pessoas Que estão morando em áreas de risco Pessoas que estão com as suas casas alagadas E a gente já tem denúncia da comunidade Mal chamamos aqui a vinheta Mas você sabe que a gente para tudo Para falar com você E veio um morador lá do Nova Vitória Fazer reclamação dessa chuva E não está boa a situação na Nova Vitória não Vou atender aqui não Alô Oi Amenta para mim um retorno um pouquinho Ricardinho Com quem eu estou falando? Gilami Ivaí Gilami 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 Baixa um pouquinho o volume do seu televisor Gilami Eu acho que eu estou ouvindo daqui a chuva Aí na tua casa Gilami 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 Pronto Gilami Agora eu peguei teu nome Agora eu acertei teu nome Baixa um pouquinho o volume do teu televisor Que eu estou ouvindo eco aí na tua casa O que está acontecendo aí Gilami Não é porque No final da minha rua Tem uma cratera Porque o prefeito e o governo Nunca termina uma obra Então quando chove vira um deus sacuda Aí o pessoal fica com um monte de lixo também Tudo enquanto não presta Porque enquanto a gente mora perto Ele fica sentindo aquele odor horrível Está chovendo desde que horas aí na tua casa Gilami Desde sete e meia, oito horas Oito horas da manhã São onze horas Olha só o tempo que está chovendo São três horas de chuva E está trazendo o maior prejuízo aí já né Gilami Praticamente né Porque pelo que tem gente que mora lá embaixo Você fica mais Corre mais liso do que a gente mora aqui em cima Entendeu? E só que se continuar assim Vai abranger a nossa casa Se você tem a terra mais linda Vai caindo Vai levar até a nossa casa aí Ok Gilami Diretor vamos tentar falar com o Gilami Com a produção aí Fala com a nossa produção Gilami O Gilami já traz a primeira denúncia da comunidade Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa A gente já acompanha aí essa primeira denúncia Está chovendo torrencialmente Desde muito cedo Em todas as zonas da cidade Gilami fala da zona norte da capital Reclamando que tem uma cratera aberta na rua dele E que por causa disso está um alagamento danado O lixo está voltando para dentro das casas O que é uma problemática hein Faço ideia como é que está lá a comunidade fazendinha Que o Fred Rocha esteve ontem lá Estava uma boerada também lá A rua toda por fazer E eu faço ideia de como é que está essa rua hoje A gente traz a denúncia da comunidade Você que está aí do outro lado Da zona norte, zona sul, zona centro-sul, zona oeste, zona leste Faça sua denúncia Mande sua foto, mande seu vídeo Estamos com o nosso WhatsApp conectado Com você que está aí do outro lado Você liga, participa do programa da comunidade Como o Dilamiro acabou de fazer Esse programa da comunidade A gente vai deixar tudo para você que está aí do outro lado Enquanto chuva estiver caindo do céu A gente vai anotar sua denúncia Para reclamar para a defesa civil Ligue, participe, faça sua denúncia O agora dessa terça-feira já começou